Estudos recentes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, realizados em 80 países envolvendo, claro, o Brasil e 85% da população mundial, comprovam que praticamente 90% das pessoas têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. Até aí, nada de novo no front. A luta do segmento feminino por respeito e igualdade é de uma existência visível. O que assusta na pesquisa é que os preconceitos são igualmente exercidos por ambos os sexos. Pode? Ora, convenhamos, era de se esperar que fosse pelo menos reduzido entre o próprio segmento que sofre as mazelas do preconceito. Olho no olho, talvez hoje uma das metas mais importantes é conseguir reduzir drasticamente ou eliminar as injustiças entre as divas. Já nos basta que os brucutus do sexo masculino demorem a fazer justiça às damas. Saber que elas mesmas se alinham com os machões é de acabar com o piqui de Goiás, que aliás já está acabando mesmo.